Roberto Cabrini faz Jornal Nacional bater 80 pontos e entrega demissão à vassaladora da Globo. Jornalista Roberto Cabrini concedeu uma entrevista bombástica para o programa sensacional de Daniela Albuquerque na Redeve e falou sobre diversos assuntos. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. O jornalista Roberto Cabrini será o entrevistado do programa sensacional de Daniela Albuquerque que vai ao ar na noite desta quinta-feira, 12, na Redeve. E na conversa, o jornalista abriu jogos sobre diversos assuntos, entre eles a saída da TV Globo quando tinha apenas 23 anos de idade para ir para a Band. Foi a decisão mais difícil que tomei. Até hoje penso se foi certo ou não. Mas acho que foi certo. Sim, contou Roberto Cabrini para Daniela Albuquerque que ainda afirmou ter sido o responsável pela maior audiência da história já atingida pelo Jornal Nacional. Segundo Roberto Cabrini, tudo teria acontecido em uma entrevista bombástica com PC Farias, braço direito do ex-presidente Fernando Color de Melo. A reportagem com o foragido da polícia rendeu recorde histórico de 80 pontos de audiência no Jornal Nacional no ano de 1993. No papo, com Daniela Albuquerque, o jornalista, que atualmente comanda o Conexão Repórter, contou que ficou frustrado, já que não conseguiu dar a notícia em primeira mão, por ter ficado preso no trânsito e ter chegado cinco minutos atrasado na redação. A matéria acabou indo ao ar no dia seguinte, deu grande audiência, mas mesmo assim, Roberto Cabrini teria ficado frustrado com a situação, foi experiência de fracasso e nesse dia ficou o gosto amargo de poxa, tinha uma matéria a rasa quarteirão e acabou sendo uma matéria não tão importante assim. A entrevista vai ao ar na rede, na noite desta quinta-feira, a partir das 22h30. Vale dizer que atualmente Roberto Cabrini é um dos maiores jornalistas do Brasil e comanda o Conexão Repórter no SBT que é um grande sucesso de audiência e repercussão. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.